Bom dia trailerandos, agora são seis e meia da manhã, estamos aqui acordando na reserva particular, linda serra dos topázios, lugar lindíssimo, se você não assistiu os vídeos volta para trás aí, assiste um ou dois para ver como é que a gente chegou aqui, os passeios que a gente já fez ontem, aqui é uma reserva que fica em Goiás, cidade cristalina, é pouco conhecida, de propósito, o pessoal para preservar, não divulga, o pessoal da cidade mesmo, quase não conhece, é mais pessoal de fora, trailer e barraca e tal, mas muito pouca gente acaba vindo para cá. Dificuldade de acesso não é tanta, mas é saber chegar mesmo, se vocês viram no vídeo anterior, a gente ficou muito tempo caçando aqui, como é que chegar, perdemos muitas horas até conseguir chegar, mas o importante é que nós estamos aqui, hoje nós vamos fazer uma trilha bem legal, e vamos levar vocês com a gente, bora, tomar um café, passarinho, ali tem a queda d'água, uma trilha bem legal, então se você gosta de paz e sossego, então se você gosta de paz e sossego, procura conhecer, nos applets de viagem você acha, aí nos applets de viagem tem a foto da entrada, aí na foto da entrada tem o telefone, aí você liga, essa aqui é a mãe, não vai fazer que nem a gente, que ia tentar achar, embora que se você colocar no Google, Google Maps, você vai chegar, você vai achar que está errado, mas pode seguir o Google Maps, que chega aqui na portaria, mas tem que reservar, tem que ligar antes, tem que conversar lá com o pessoal. Para que pia, né trelerantes? Muito bem, cafezito da manhã agora, certo Diana? Certo. O que você fez agora? Um pouco, estava fazendo o que? Sanduíche para o lanche da caminhada. Sanduíches de trilha, e agora vamos tomar um café, preparar as mochilas e já já estamos saindo. Vamos arrumar agora, porque esse aqui é o pé do empenho. Muito bem trelerantes, estamos aqui com o Juracy, que vai ser nosso guia de hoje, você é o guia daqui, Juracy? Um bom dia, sou o guia daqui. E aí, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos lá na Garganta, a cachoeira que sai do rio Topazio. É, e depois? Vamos conhecer lá, depois nós vamos passar aqui na diretoria. O que é a diretoria? A diretoria é um outro poço que nós temos aqui, muito lindo também. Ah, é o poço que chama diretoria? É, aí nós vamos conhecer também, assim que nós vier na volta. Quanto que dá mais ou menos a caminhada aí? Nós vamos 3 km e meio, que é a Garganta, que é a cachoeira do rio Topazio, nós vamos lá no conhecer agora. E depois mais quantos km? Aí depois nós vem voltando, dos 3 km e meio, nós vamos dar mais 1.700, que é a trajetória nossa aqui. Então vamos embora. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Ontem a gente veio e desceu pra cá, naquele poço. Hoje nós vamos pegar essa trilha aqui. Aqui tem as folhas da Palmeira. Tem, é. Esse é o Camargo. É o Camargo. É o Camargo. É o Camargo. Ele tem os pés mais bonitos dele. Esse Murici serve pra alguma coisa ou não? Ele é uma frutinha, né? Ali é a Mangaba, ó. Os pés lindos, a Mangaba. E agora no caminho que nós vamos, nós vamos sempre desviando desse daqui da diretoria, pra cair o outro que vem de lá, que é o Topaz. Esse aqui é o piqui, é o piqui do Goiás, esse aqui, né? Mas não tem piqui? Ah, não. Ele não tem. Cadê os piqui? Aqui foi alguns pés que tem deles ainda. Não deu muito aqui, assim. Falta da chuva, né? Já tem um poço ali. Vai entrar na água não, Diana? Vai entrar na água não? Não. Não quer não, fazia. Olha o piquizeiro grande aqui. Os piquizeiros estão sem piqui. Não, você não viu ainda. Ela é alta aqui, ó. Essa aqui, ó. Ah, não, aqui é alta. É o que que é essa? Esse é o piqui. Deixa eu ver a folha. Ah, foi do piqui. Ah, ela é bem veludinha, ó. Olha. Tá vendo? Ela não tem espinho, nada, mas já o fruto. É, é, é. Vem rolando. Vem rolando, nem parou. Vem seguindo aqui do lado, né? Olha lá, aquela. É. E lá para aquele enviado de pedra. Porque ali tem um ovinho de pedra. De pedra, é. Gente, olha isso. Olha que lugar. Escuta só a paz. Aqui a trilha sobe e se afasta do rio, desse rio. Tem um pé de piqui ali. O cupim e a pedra. Uma pedra e tem um cupinzeiro ali. Uma toca. Olha aqui. Essa é a tal da palmeira, pessoal? A união da natureza aqui, né? Que coisa. Muito louco. Olha aqui. Tem um pé de piqui. Que está crescendo em cima de uma pedra. Na qual um cupinzeiro tomou conta ali do buraco da pedra. E aí tem uma... Alguém começou a fazer uma toca. Que louco, né? Muito legal. Isso tudo aqui. Lá na trilha. Eu vi de lá. Enche o marco de perto. Sai da trilha. Preciso voltar. Essa é a mangaba. Essa mangaba aqui. Essa fruta aqui. Ela é... Docinha. Um docinho meio amargo. Apertenta. Que está verde ainda, né? É que está verde. Deu pouco aqui esse ano porque falta chuva, né? Aí deu pouco a ela. E ela é docinha? É docinha meio amargo, né? Parece uma manga. Apertenta. Ela parece um pouco a manga. Mas é isso aí, ó. Mangaba. Aqui do Cerrado, aqui de Goiás. Olha lá, Dian. Mangaba. Essa é a mangaba do Goiás. É um doce assim meio amargo, não? Ah. Primeiro ela é doce, depois ela amarga. É. É a mangaba do Goiás. É essa aí, é. Dá um teco aqui. Acaba com tudo não, meu. Gostou aí, olha aí, ó. Quer mais? Não. Pode jogar para os bichos? O goiás não quer. Não quer. Não, pode. Vamos jogar para os passarinhos. E aí? Tá bom? Essa experiência com a mangaba, seu amor. Tá boa. Maravilhosa. Gostaram? Gostei. Gostei. Ela parece... Ela é um creme, né? Vocês deu sorte. Vocês deu sorte porque deu pouco aqui esse ano aqui. Na região nossa é que faltou chuva, né? Hoje vocês deram sorte de achar essa aí. Ela tem um gosto... Acabou de colher. É cremoso. E aí você morde e você sente o doce. Daí ela dá aquela margadinha. É isso aí. É bem legal. Gostei. 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 E aí? Se inscreva no canal E aí Diana, bonito? Gostou? Gostou Vamos seguir Gostou 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então A Diana voltou para o carro Para ligar o ar-condicionado Juraci Foi caçar pequeno Eu sentei aqui No meio da trilha Porque eu estou cansado Eu não vou mais andar hoje Eu não vou mais andar hoje Eu não vou mais andar hoje Eu não vou mais andar hoje